Um beijão sem amar, eu digo não nasceu, ainda não nasceu, no olho brilhado, eu vou alcançar. Mesmo 50, 40, 40, 15-feira, toda salva, eu me fui a santa e feia, no carnaval vai ser o que eu vou alcançar. Olá, pessoal, me chamam uma, mas me ligavam, eu vi a um santa e a outra, mas eu fiz assim o que eu quiser acompanhar. Minha pegada é ruim e quem quiser ficar assim na minha mesa, tem que estar no olho, eu vou alcançar, tem que tomar, brindado sem tomar, fezão, não tem amar, brindado sem beber, eu vou alcançar, brindado sem tomar, fezão, não tem amar. Eu vivo não nasceu, ainda não nasceu, no olho brilhado, eu vou alcançar, brindado sem tomar, fezão, não tem amar. Ainda não nasceu, hoje o cara vai acompanhar O Corromar, fica a pior, não vai no mundo Bebo sincrona, terça-corta, rica-feira, se casar Domingo, dia, 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 dia O carnaval é todo um bebojão Onde toma uma vida, olha o dia Eu vi um copo pra lá Tu vira outro pra lá Eu já vi o que quiser me acompanhar Minha pegada é assim E quem quiser se é Na minha mesa tem que estar a dor A briga tem que tomar Fica a feita um ar Cuidado de beber 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 Cuidado de beber